Fala galera, estamos de volta hoje aqui no Battlefield 2042, para fazer um videozinho que algumas pessoas já haviam me pedido já tem um tempo, né, sobre configuração de controle, essas coisas, como é que eu uso para jogar. Então, resolvi fazer esse videozinho aqui agora para mostrar para vocês, não tem mistério nenhum, não tem nada de absurdo ou nada de anormal nas configurações, mas a título de curiosidade e também que vocês podem estar olhando e pegando como uma referência para partir para fazer a configuração de vocês. Eu sempre costumo dizer que configuração para controle e tal é muito pessoal, vai muito de cada um e não tem segredo e mistério. É você configurar o seu controle, a sua maneira de jogar, tá, você ir se adaptando, adaptando o controle ao seu estilo de jogo e ir jogando e treinando, tá, aprendendo como as armas funcionam, como é que é o recuo de cada uma, como é que você segura o recuo e tal. Então, é muito, eu costumo dizer que é muito pessoal, mas você pode ter um norte, né, alguma referência a partir dali para fazer as suas próprias configurações de controle, tá. Como eu falei, vou mostrar as minhas aqui, não tem nada demais, nada de fora do comum e mais vocês podem pegar como alguma referência, né, então vamos lá. Bom, aqui está tudo ativado, primeira tela, sem mistério, né, exibição, aqui a gente consegue ver o campo de visão, como vocês podem ver eu estou usando aí em 90, né, pode aumentar ou pode diminuir, mas por enquanto 90 está me atendendo e o campo em terceira pessoa em 70% com relação ao som, tá, então as minhas configurações de som estão dessa forma. Aqui embaixo, que é uma parada bem interessante, é, eu botei configuração de som estéreo, porque eu jogo com fones simples, né, dois canais, não tem, não é 5.1 nem 7.1, então a gente coloca sempre estéreo, se você tem um fone surround, então você muda aqui para surround, mas no meu caso o fone é estéreo, então eu mantive, tá, a mixagem de áudio também mantive fones de ouvido, porque eu costumava jogar com os áudios de guerra, né, que parece que os sons ficam mais, do jogo ficam mais aparentes, mais fortes, né, mas eu lembro que quando o jogo saiu, a gente estava tendo um pouco, eu principalmente estava tendo um pouco de dificuldade para ouvir passos, essas coisas, e aí eu mudei, tirei do áudio de guerra, botei para o fone de ouvido, o que eu tive a impressão que para mim melhorou bastante, principalmente o fato de você ouvir passos próximos, né, então eu preferi manter dessa forma, nos outros Battlefields eu sempre joguei com sons de guerra, né, que é muito mais nítido, o som é mais vívido, digamos assim, né, mas aqui nessa versão, nesse jogo, no Battlefield 2042, eu preferi deixar fones de ouvido para a gente ouvir melhor os passos e deixar um pouco os áudios que não estiverem à sua volta, que forem importantes para você naquele momento da gameplay, deixarei mais no fundo, então eu preferi deixar dessa forma. Aqui, bate-papo, eu deixei, está desativado, mas a gente pode ativar, porque o VoIP, depois de anos, foi lançado no jogo, então a gente pode ativar para poder falar com o pessoal do jogo, tá, mas o meu eu deixo desativado, porque eu jogo na maioria das vezes ou no grupo da live ou sozinho, então não faz diferença, né, mas se você quer se comunicar com a galera que está jogando, aí você ativa aqui e agora a gente vai chegar na parte que eu acho que é a mais importante de todas aqui, que é o controle, né, ali que é o que você usa, né, essencialmente para estar jogando o game, tá, como a gente sabe, nos consoles, o 2042 não tem suporte nativo, né, para mouse e teclado, então a gente só joga de controle mesmo, a não ser aquela galera que joga com aqueles dispositivos inadequados, né, que, né, daquelas tramóiazinhas bem escrutas, que a galera, algumas pessoas costumam usar, mas não é o caso aqui, enfim, bom, e aqui, no meu controle, está tudo padrãozão, tá, com exceção aqui dos helicópteros que está clássico, nos controles, tá, e os botões estão padrãozão, artilharia, tudo padrão, só com exceção do helicóptero e na infantaria, que para mim é o principal, que é a maneira que eu mais jogo, é a de infantaria, os botões eu botei em alternar, tá, que ali fica a facada, né, o corpo a corpo, digamos assim, fica no B, e para a gente abaixar ou a deitar, fica no analógico esquerdo, então, principalmente para aquela galera que gosta de jogar e ficar sentando igual um maluco, essa é a melhor configuração, tá, botar para abaixar e deitar no analógico esquerdo, que aí você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu não mudo o mapeamento de botão, eu jogo dessa forma aqui e para mim me atende muito, beleza, aqui global, tudo não, tá, inversão, nada disso, já botei tudo não, a pé, aí aqui a gente vem a parte de sensibilidade, a gente vê novamente ali o campo de visão, tá, a minha sensibilidade desse jogo, ela hoje está em 63,4, né, a gente sabe que quem joga no console tem um problema com a assistência de mira desse jogo, né, a assistência de mira desse jogo, ela é bugada, digamos assim, ela é quase zero, mesmo você utilizando ela no talo, e às vezes a gente tem a impressão que ela não funciona, uma coisa que eu já percebi é que se você tomar um tiro, a assistência de mira parece que ela desliga, ela desabilita, então você fica vendido, tá, então você tem que dosar muito a sensibilidade de mira que você usa aqui, tá, com a tentar encontrar o meio termo para ela ficar adequada a essa assistência de mira ruim do jogo, tá, então quem depende muito da assistência de mira está sentindo bastante dificuldade, eu botei na minha sensibilidade de mira 63,4, tá, poderia até aumentar um pouquinho, mas eu mantive, eu comecei se eu não me engano no 60 e fui aumentando, agora no momento ela está assim, então eu posso ainda aumentar mais um pouco, tá, aí aqui a assistência de mira está em 88 e em alguns momentos, se vocês verem os vídeos aqui no canal, parece que não tem assistência de mira, porque realmente a assistência de mira desse jogo, ela é muito, muito fraca, beleza? Ah, uma outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui, na parte de campo de visão aqui, ó, campo de visão em mira aberta, eu deixo sempre não, porque se você deixar aqui como sim, ele acompanha, quando você puxa o ADS, ele acompanha o campo de visão que você configurou lá em cima, tá, e se você botar não, a mira no ADS, quando você puxa o ADS, ela fica como no campo de visão padrão, então, é, campo de visão ele, em tese, quando você aumenta ele, a distância do alvo também, parece que é mais longe, né, ele fica mais distante, e aí, quando você puxa o ADS, se você deixar essa opção ligada, ela acompanha o campo de visão, se você deixar não, ela fica, quando você puxa o ADS, a mira fica no modo padrão, ou seja, ela fica mais próxima, então, eu sempre deixo essa opção aqui, como não. Uma outra coisa interessante, que eu acabei esquecendo de falar com vocês aqui, na parte de a pé, né, de controle, em avançado, é essa primeira opção aqui, que a gente escolhe entre, é, digamos assim, eles deram essa opção de você ficar ali, entre o modo de, de tiro, né, de aceleração de mira, que a gente tinha no Battlefield 4, e o aceleração de mira, que a gente tinha no Battlefield 1, eles dão essas duas opções. No zero, né, segundo eles próprios, você tem a aceleração de mira mais parecida com o Battlefield 4, tá, então, é, eu, como joguei muito, muito, muito tempo o Battlefield 4, eu preferi jogar toda, a, esses valores zerados, pra ficar mais próximo do que era no Battlefield 4, é, eu tava, quando eu comecei a jogar, esse valor meu tava na metade, tá, e aí eu mudei, resolvi, testei ele em 100, pra ficar parecido com os valores do Battlefield 1, né, que é o que eles recomendam. Se você deixar no meio, você fica com o meio o termo de cada um, mas aí eu resolvi botar tudo no zero, pra ver como é que ficava, e eu confesso que eu me adaptei melhor, dessa forma, então, eu prefiro jogar com esse valor em zero, tá, e aí aqui, proporção de mira vertical, mantive, tá, tô jogando com 53, tá me atendendo, e aí, aqui pra baixo, eu já falei pra vocês, beleza, pessoal, então, como eu falei, não tem nada de misterioso, nada de, de absurdo, vou mostrar aqui pro restante, pra vocês, como é que tá, na ação do menu, não, 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 aqui tão meus, é, indicadores, né, de equipe, tal, mantive tudo padrãozão, não mexi em nada, aqui, que a gente estava aqui falando da assistência de mira, então, assistência de mira, tanto na assistência de mira do soldado, quanto na assistência de zoom, tá, eu tô deixando em 88%, tá, e aqui, campo de visão de mira aberta, eu tô botando não, aqui, com relação à mira, né, ainda, zoom, né, é, quando você puxa a mira, o meu, eu não, tem gente que gosta de jogar e de alternar, eu prefiro, ai, caramba, mudei sem querer, ah, nossa, eu prefiro jogar manter, né, que quando você aperta, né, a mira, você mantém a mira pressionada pra ele ficar com o ADS na altura do, do rosto, tá, aqui embaixo, na mira estável, também, seleciono manter, tá, a mira estável, aqui, é quando você precisa segurar, né, na jogada de sniper, que você tem que manter, ali, a respiração, pressionando o analógico da esquerda, né, então, eu mantenho, né, pressionado, e a sensibilidade do zoom, aqui, também, ela, é, tá igual, ela fica igual ao valor que você seta aqui em cima, então, tá, em 88, tá, acionamento de paraquedas automático, não, paraquedas automático, não, arremesso de granada rápido, também, não, aqui na interação para reanimar, eu volto manter, né, que você segura, ali, o botão de reanimar, né, para reviver os companheiros, é, por completo, e se você soltar, o botão, ele para de reanimar, então, isso daí, também, é bem importante, tá, aqui, solicitação de reanimar, tal, manter, ok, tudo bem, não tem muita diferença, inverter comando de C5, onde se inverte entre jogar e detonar ela, eu botei como não, aqui embaixo, eu não mexi em praticamente nada, eu mexi mais aqui, ó, sensibilidade de mira, né, de 1x, 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 25, 1x, 1,5 e tal, então, botei 106, né, que isso aqui são, é, coeficiente, né, das miras com zoom, tá, então, você pode estar mexendo aqui para aumentar ou diminuir a sensibilidade quando você tiver com miras com zoom, então, você mexe em cada uma aqui, dependendo da mira que você estiver utilizando, eu deixo padrão só nessas três miras aqui, que eu botei 106 e jogo dessa forma, tá, sensibilidade dos veículos, né, da mira dos veículos, né, eu já acho bem alta a sensibilidade dos veículos aqui, então, eu mexi bem pouquinho, não inverti nada, tá tudo como não, aqui, sensibilidade do, no caso da mira do veículo tá em 40,3, tá, então, eu já acho bem alta, né, e aí a sensibilidade de mira tanque tá em 100, então, eu não mexi, deixei praticamente tudo padrão aqui, né, até porque eu jogo muito pouco de veículo, meu negócio é muito mais infantaria, né, então, eu praticamente não mexi nessas configurações configurações de veículo, e aí aqui tem algumas configurações de zona morta, né, do controle e tal, vibração, sempre não, tá, não tem necessidade, ainda mais pra quem joga com bateria, se você joga conectado no cabo até você deixar pra sentir o controle vibrar e tal, mas eu acho indiferente, às vezes isso atrapalha pra você jogar, então, eu prefiro deixar como não, tá, e aí aqui tem a zona, a zona morta, né, que você configura no analógico da direita e no analógico da esquerda, tá, no meu analógico esquerdo, né, que é a visão do personagem, eu mantive a zona morta central, a zona morta central é aquela que você vai do centro do analógico pra você chegar ao final, é o quanto você deixa ali, né, o quanto menor o número ali, né, é menor é o movimento que você vai fazer no analógico pra ele dar o comando, e quanto maior é o número, maior é o movimento que você vai fazer no analógico pra ele chegar no final dele, tá, então, eu deixei o 13 que é o padrão do jogo e aqui na zona morta axial, né, eu deixei, aumentei dois pontos, tá, que é quando ele anula o valor de entrada máxima, né, a partir dali até a entrada máxima, e aqui o limite de entrada máxima é quando você vai chegar, pra você chegar ao final do comando, o ciclo do comando é você chegar o controle no máximo que ele vai pro soldado fazer o comando até o fim, então, eu deixei o máximo do controle pra ele executar até o final do comando, você pode reduzir isso, tá, tem muita gente que mexe nisso aqui a fim de reduzir, é, você fazer mais ou menos força no analógico pra você tá jogando e tendo um pouco mais de precisão, então, tipo, se você reduz a zona morta, né, você botar valor mais baixo, você precisa dar um comando menor, então ela fica menos sensível, se você aumentar o valor, ela fica mais sensível, então você tem que mexer mais o analógico pra você, pra dar o comando que você quer, entendeu, então eu preferi deixar assim, não mexo muito nisso, porque, é, às vezes isso é um ajuste fino de controle que se chama, então você tem que ir jogando e fazendo ali os ajustes pra poder ajustar a sua jogabilidade, então eu só mexi aqui na zona morta axial, tá, e não mexi em mais nada no resto, mantive a mesma coisa. Com relação aos gatilhos aqui, você também pode tá ali, é, modificando o limite máximo do gatilho pra ele chegar até o comando dele ser mais responsivo, tá, então assim, se você botar a zona morte do gatilho, vamos botar aqui do gatilho de tiro, né, é a partir de quanto, aqui, a partir de quanto você vai configurar aqui pra ele executar o comando, então aí, digamos que você coloque aqui, vou botar aqui 2, tá, 2, então no 2, a partir do 2 só que ele vai começar a dar o comando, tá, então é assim que funciona, então você tem que pressionar mais pra ele poder começar o comando, tá, e ali o limite máximo de entrada é você, pra dar o comando completo, o gatilho vai até o final. Isso pra quem joga com armas, é, single fire, você pode ajustar isso aqui pro gatilho ficar mais responsivo, né, no caso, o menor comando, a zona morta em zero, e aí você reduz o limite de entrada, tá, que aí ele não precisa ir até o final pra você fazer o comando completo, então você reduz mais um pouco, que aí o gatilho fica um pouco mais rápido na hora de disparar, você precisa chegar até o final pra ele. Mas eu, na minha opinião, mesmo com as configurações padrão, o gatilho responde muito bem, tá, você vê, você consegue atirar bem rápido com as armas ali, com o dedinho bem rápido, mesmo na configuração padrão dos gatilhos, então não tem muito mistério. Como eu falei, configuração de jogo é algo muito pessoal, então tem que ir testando, ir fazendo ali os testes, né, pra ver qual é o seu melhor, em que configuração ela fica melhor pro seu estilo de jogo. Então, foi como eu falei pra vocês, é muito mais a título de curiosidade, muito mais de como você pega e vai se adequando, vai adequando as configurações do jogo pra sua maneira de jogar. Eu sempre falei isso aqui, não existe mágica, é você ir ali se adaptando e aprendendo como o jogo funciona. Lógico que você pode pegar alguns vídeos como ponto de partida e ver se aquilo se encaixa a você, né, ou não. Então, mas não existe segredo nem magia mágica pra você sair jogando bem e melhorar 100% a sua mira só mexendo em controle. Você pode ajudar fazendo isso com certeza, vai melhorar, mas tudo demanda de você jogar e treinar, principalmente a jogo e treino. Então, é você ir jogando e mexendo nas configurações até você achar um valor que te agrade e jogar com ele. Ir ali modificando aos poucos e tal. O ideal é sempre você fazer pequenas modificações e aí vai fazendo essas mudanças gradativamente. Nada muito brusco, né, porque você aí se sente muito na mudança. Então, você vai fazendo essas modificações igual a mudança de sensibilidade. Quando a gente vai aumentando a sensibilidade, a gente aumenta gradativamente. A gente começa do padrão, aí aumenta cinco pontos, joga, 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 joga. Depois aumenta mais um pouquinho até você chegar numa sensibilidade que te agrade, né. Então, isso é muito pessoal de cada um. Então, você pode pegar o vídeo como ponto de partida e fazer as suas configurações pra o seu estilo e a maneira como você joga. Tem gente que prefere o analógico mais responsivo, tem gente que prefere o analógico menos responsivo, né, que gosta de se movimentar mais rápido, que dá essa impressão, pra falar a verdade, né, de ser mais rápido, você girar mais rápido, você ter um tempo de reação mais rápido. Tem gente que prefere jogar o analógico não tão responsivo, mas ter um controle mais na mão do personagem. Quem gosta de ruxar, geralmente, tem um controle muito responsivo pra ter movimentos mais rápidos, né, poder se virar mais rápido, mirar, essas coisas. E quem joga um pouco mais defensivo gosta de ter mais a mira na mão, gosta de ter o personagem mais na mão. Então, varia muito de como você se comporta durante a gameplay, de como você joga. E aí, você vai adequando as configurações do controle ao seu estilo, beleza? Então, era basicamente isso. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like, deixa um comentário aí, pra gente estar conversando sobre. E se não for inscrito, se inscreve no canal, marca o sininho das notificações pra receber aviso de novos vídeos. E é isso, eu vou indo nessa. Valeu, um abraço, até mais, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho